Olá pessoal, beleza? Aqui é a Loucona trazendo mais um vídeo para o nosso canal galera Estou aqui então gravando um vídeo galera para ensinar ou seja, mostrar para vocês como fazer skin cartoons pelo Android galera É muito fácil e muito rápido galera, não vou dizer que é tão rápido assim porque pelo Android dificulta um pouco as coisas Mas a gente tenta aí né galera, então galera, para vocês fazerem skin cartoons, vocês vão precisar deste aplicativo aqui galera Chamado Skitbox, pesquisa aí ó, escreve assim galera, como está aqui ó Então você só pesquisa aí ó, é esse primeiro azul aqui ó galera, é o azul, tem o vermelho galera Que só tem na... o azul galera, ele só tem na Play Store Na Apple Store não tem galera, então para quem não tem esse azul, que é da Apple Store Vocês podem usar o vermelho mesmo galera, mas o vermelho não tem uma qualidade tão boa quanto o do azul né Ó, esse é até legalzinho ó, deixa os desenhos bem profissionais, mas eu prefiro o azulzinho mesmo galera E desculpa... Tá, vamos continuar aqui né, o nosso tutorialzinho galera, tá Depois de baixar, deixa eu só tirar o volume aqui galera, que tá chato isso Tá, é... a gente vai aqui... vocês vão abrir o aplicativo E aí no... na descrição galera, vai ter o download de várias templates e bases para vocês Bem, deixa eu criar um novo exposto aqui galera Tá, ok É, aqui ó, é assim galera, vai ter aqui ó, vocês podem desenhar à vontade do jeito que vocês quiserem Mas eu vou aqui ó, vou importar foto E como eu disse aí né, na descrição, vou ter o download para vocês de todas essas templates aqui galera São 47 templates diferentes galera É, entre elas tem duas femininas, porque femininas eu só consegui duas galera Eu vou tentar fazer mais algumas femininas aí Porque eu sei que tem bastante gente que também prefere feminina E... então é isso né galera Ó, a maioria é tudo masculina mesmo ó São templates bem legais Tem uma aqui que não é bem uma skin cartoon É mais o rosto assim né, mas... vale né Aqui vocês vão poder então escolher a que vocês quiserem galera Eu vou aqui ó É, aqui... se você não quiser escolher nenhuma dessas Vai ter aqui ó, a base galera Vai tá aí pra download também Vai tá em zip galera, vocês vão ter que extrair daí Ó, vocês vão vir aqui ó, e vai tá assim ó Aqui vai ter mais algumas skin cartoons Tem uma aqui do Steve e tal né E vai ter essas bases galera ó A base é pra você já começar a fazer a sua própria skin cartoon Ó, a base é assim Aí você pode criar ela do jeito que você quiser galera Eu vou fazer aqui uma bem... bem ruimzinha galera Que é só de demonstração mesmo Aí aqui ó galera, vocês vão ter os lápis É assim ó galera, aqui vocês vão na galeria e salvam a foto Nessa ferramentinha vocês podem ter as preferências Por rápido e sobre Aqui nesses três pontinhos Vocês vão poder escolher entre linha, livre, retângulo e oval Aqui também temos o preenchimento Que é a forma mais fácil de pintar O transformar Você vai poder transformar aqui né Ó, poder colocar onde vocês quiserem a imagem E... Aqui também a gente vai ter... Quer ver? A gente vai ter aqui também texto ó Você pode colocar o texto que vocês quiserem Aqui... É... Só um pouquinho Aqui vocês vão poder escolher os lápis, canetas e borrachas Aqui vocês vão escolher a cor Tem as palhetas aqui né Pra vocês escolherem a cor E aqui pra colocar novas imagens Ou pra deixar opacidade Ou pra duplicar Aí aqui tem várias opçãozinhas pra vocês Eu vou começar aqui ó Ó, digamos que eu vou fazer essa skin aqui Quer ver galera? Deixa eu pegar uma skin como base Aqui vamos escolher alguma skin Eu tenho aqui uma skin ó Que eu vou usar de base Pode ser essa aqui ó Ó, aí vocês vão... Podem clicar aqui ó galera Em esconder ela Aí vocês vão olhando como ela é E vão fazendo ó Eu vou fazer um cabelo bem rapidinho aqui galera O cabelo é muito difícil de fazer galera Então eu vou fazer qualquer coisa aqui Que... Imite um cabelo Porque o cabelo galera É a parte mais difícil Ele é muito mais detalhado Mas aqui eu vou fazer de qualquer jeito galera Porque... O vídeo não pode ficar tão comprido Ó, fiz qualquer coisa aqui Bem estranha mesmo galera Só pra imitar um cabelo Eu vou pintar de preto Peraí A gente tem que fechar aqui ó Se vocês não fecharem direitinho Quando for usar essa opção de preenchimento Vocês tem que... Tomar cuidado daí galera Aqui ó, vamos preencher rapidinho aqui Peraí, ó Viu? Vocês tem que fechar tudo bem direitinho Ih, peraí que travou aqui galera Peraí Peraí De fazer cabelo De fazer a roupa De fazer isso Fazer aquilo Vocês podem usar a template mesmo galera Eu prefiro usar a base Porque as templates são muito, digamos assim Muito usadas Então... É muito ruim assim Pra mim usar... Usar muita template Mas quando... É mais fácil Eu uso o template mesmo galera Quando eu tô apressada Aí vocês podem pegar aqui ó Fazer uma base do olho Claro que o olho não vai ser esse Vai ser a sua base Peraí galera Vou fazer uma base certinho aqui né Tá, assim tá bom Aí vocês vêm E podem arredondar essa base Ou vocês já podem também fazer direto Aqui com o arredondinho aqui ó galera Quer ver? Peraí que tá dando umas travadas aqui galera Por causa do meu gravador Mas vamos continuar Vocês podem fazer assim já Direto ó Claro que aqui é só uma demonstração ó Tá bem torto E daí vocês podem fazer aqui O olho bem rapidinho ó Nossa, ficou grande demais isso Ó Ó Vamos fazer aqui um olho pequenininho Senão vai ficar estranho Tá Vamos fazer aqui Fazer aqui Aí a gente pega aqui ó O oval E a gente coloca aqui ó Coloca do jeito que vocês quiserem E aí galera Fazer uma coisa rapidinha aqui A boca agora né galera Se vocês quiserem colocar o nariz Podem até colocar Mas eu não vou colocar Peraí Bem rapidinho aqui galera Tá ficando tudo bem feio Mas acho que vocês sabem Que minha skin não é feia assim Desse jeito É só demonstração mesmo Ó Esse cabelo tá ridículo galera Tudo fora do normal Vamos dar uma pintada aqui Tá Vamos deixar assim Agora a roupa vocês fazem aí Do jeito que vocês quiserem né Podem fazer aqui ó A gola Peraí Tá Aqui ficou bem estranho né galera Como vocês sabem Tô fazendo rapidinho Vamos fazer aqui Tudo bem Bem frouxinho Aí pra ficar mais fácil Agora galera Vocês vão pegar O preenchimento Vão escolher a cor que vocês querem Fazer uma cor de pele Aqui ó Bem rápido E vou pegar um azulzinho Pra roupa Vocês podem fazer sombreado Do jeito que vocês quiserem A roupa O cabelo também pode ser sombreado Mas eu não vou fazer detalhes aqui Aqui é só pra ensinar O básico mesmo Aí eu vou fazer um Pra ensinar Uma skin Mais foda de fazer né Agora é bem Bem fodona mesmo Aqui Vamos pintar aqui Vamos pegar O verde Pra fazer o outro Agora a gente Agora a gente Pega o preto Pra fazer a boca Aqui ó No contorno Ó galera Claro ó O cabelo A gente tem que tirar Esses negócios Branco E tal Mas É só o básico Mesmo galera Aí vocês podem Fazer um fundo Aqui pra Nossa imagem Vocês podem Colocar um sol Aqui ó Podem Colocar um sol Podem pegar aqui Fazer nuvens Peraí Vamos preencher Primeiro com azul Aqui Ó Peraí galera Tá Vamos fazer assim mesmo Tá tudo Meio estranho Mas tudo Ok A gente vem aqui Pega o branco Podem fazer nuvens Aí né Do jeito que vocês quiserem Tá Ok galera Ficou estranho Ficou Mas É que eu tô fazendo Rapidinho aqui Eu ia pegar Essa base Aqui Mas não usei E vocês também Podem fazer Desse jeito Aqui Bem galera Vou terminar o vídeo Por aqui O próximo passo Eu ensino no próximo vídeo Essa foi a primeira parte Tchau Tchau